Durante o processo de criação de pedido de registro de solidariedade, houve várias acusações de fraudes na coleta de assinaturas de apoio ao partido. O que aconteceu com essas fraudes e assinaturas que foram descartadas durante o processo e outras nem tanto? É que você coleta milhares de assinaturas e encaminha para o cartório. No encaminhamento para o cartório, o cartório não tem um procedimento, ontem vários juízes falaram sobre isso, não tem um procedimento único no TSE para regulamentar. Então tem cartório que exige assinatura do dia que você tirou o título. Tem cartório que exige assinatura do dia que você votou. Na última eleição. Na última eleição. E a assinatura da última eleição você sabe quando vai votar que é um quadrinho pequenininho para votar. Você vai lá e faz a sua assinatura que muitas vezes não dá para fazer direito. E muitas vezes você pega a assinatura na rua das pessoas que estão passando e essas pessoas assinam de qualquer jeito. Muitas vezes o cara assina até para se livrar de você. Esse cara está mexendo o saco, vou assinar aqui. A tendência é de chegar no cartório e várias dessas assinaturas não conferir. E tem muitos lugares que o cartorário tem lado. Tem lado, entendeu? Dá para ver claramente durante o processo que o lado dele. Tem lado, tem preferência partidária? Tem preferência partidária. Isso porque eu não disse que era eu. Se eu tivesse dito que era eu desde o início teria sido bem pior. Você está vendo com a Marina. Porque aí os lados começam a agir desde lá de baixo. E muitas vezes os seus adversários também agem. Você está em uma cidade coletando assinatura. Chega alguém que te dá lá 10, 20 assinaturas, você fala, legal, o cara está me trazendo. Muitas vezes essas 10, 20 é de gente só para te sacanear na frente, como aconteceu comigo. Então, agora... Houve um caso, por exemplo, em São Paulo, mais de um, na verdade, em dois cartórios, em que os chefes dos cartórios disseram que os seus nomes e as suas assinaturas estavam presentes. Veja bem, vou pegar esse caso. O que aconteceu nesse caso? Vou pegar esse caso para você. Foram duas cidades. Suzano e Várzea Paulista. Várzea Paulista. Na verdade, a denúncia que saiu, inclusive, na Folha de ontem, dessa semana, foi de Várzea Paulista. Várzea Paulista, todo mundo que mora em São Paulo também não conhece. Várzea Paulista é uma cidadezinha que fica, uma cidade importante ali do lado de Jundiaí. Isso. Que deve ter lá não sei quantos mil habitantes. Ali todo mundo se conhece. Nós pegamos na cidade 168 assinaturas. Seria muito imbecil alguém que falsificasse a assinatura do dono do cartório. Então, eu só posso dizer isso, que isso é coisa armada. Uma coisa armada na cidade, já preparada para, na seguida, denunciar. Entendeu? A acusação era que a lista de filiados do Sindilege foi entregue de forma indevida. Isso ocorreu ou não ocorreu? Nós tivemos essa preocupação. Antes aqui teve muita coisa armada, dentro disso que eu estou te falando, de gente que já se preparava para lá na frente se denunciar. Então, eu estou tranquilo com isso, porque aqui nós fizemos coleta de assinaturas nas ruas. Nós tiramos fotografias já sabendo disso. As pessoas foram para a rua aqui nos bairros. E aí, porque coletou assinaturas de todo mundo. Mas aqui armaram para nós, bem armado. Infelizmente, a gente só foi perceber agora.